O jogo foi muito equilibrado, esse resultado foi um pouco surpreendente para nós, porque pelas oportunidades assim, o jogo foi muito igual e nós também teríamos saído na frente com uma penalidade, enfim, nós tivemos os problemas de um jogo normal, mas o fato é que deu para observar já a atitude de alguns jogadores e é isso que é o meu maior trunfo até o final da temporada, observar os jogadores para poder montar a nossa formação para o ano que vem. Seria muito interessante se nós entrarmos no ano que vem já com a formação praticamente do elenco, não vou dizer 100%, mas quanto mais melhor. Então os jogos são importantes, alguns eu não conheço ainda o desempenho deles, eu achei que eles se empenharam, correram bem, tiveram um jogo igual. Se o jogo desse empate ou vitória para o Atlético também seria o mesmo, mesma coisa. Então foi um jogo muito igual assim, não dá para lamentar não, é olhar para frente e ver o próximo jogo. E o próximo jogo, essa na outra semana, na outra segunda-feira, uma semana importante agora de trabalho para você que está chegando? É, trabalhar uma semana sempre é bom para a comissão técnica, não quer dizer que ela é definitiva assim, mas realmente você que faz um trabalho físico, trabalho técnico, tá, de preparação, uma semana para jogar, realmente você sente mais confiança no grupo, o jogador se sente, pode se sentir mais à vontade também.